Você entrou no trem E eu na estação Vendo o céu fugir Também não dava mais para tentar E convencer a não partir E agora, tudo bem Você partiu para ver outras paisagens E o meu coração embora Finge a fazer mil viagens Fica batendo parado Naquela estação E o meu coração embora Finge a fazer mil viagens Fica batendo parado Naquela estação